Graça e paz, queridos de Deus, hoje a nossa reflexão está em um ditado popular que diz A voz do povo é a voz de Deus. Acredito que você já conheça esse provérbio, né? Esse ditado popular. Mas a voz do nosso Deus, ela é inconfundível, ela é insubstituível, incomparável. Ela é única, verdadeira e soberana. E nem sempre a maioria tem razão. E nem sempre a maioria está certa. Não é porque todo mundo está fazendo que eu devo fazer. Não é porque todo mundo está indo por um caminho que eu também devo seguir. Vamos ver o que está escrito no livro de Números capítulo 14, no versículo 6. Está dizendo assim. E Josué, filho de Num e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo A terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. E se o Senhor se agradar de nós, então, então, nos porá nessa terra. Nos porá nesta terra. Se o Senhor se agradar de nós, nós vamos possuir essa terra. Josué e Caleb não deu ouvidos à maioria. Os outros dez? O que eles falaram? Não. Não podemos possuir essa terra. Há gigantes. Há obstáculo pelos caminhos. Não irão deixar nós entrarmos. Irão nos matar. Eles focaram nos problemas. Não focaram na voz de Deus. Eles não focaram na voz do Todo-Poderoso. Naquele que já tinha prometido. Já era deles. Era só eles ir e possuir. Josué e Caleb pensou diferente. Não. Se o meu Deus falou, eu vou possuir. Eu não me importo com os gigantes. Pode vir as lutas. Pode vir as dificuldades. Mas eu vou herdar. Eu vou possuir. Se Deus falou, vai se cumprir. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Não olhe para as lutas. Não olhe para os problemas. Não olhe para as adversidades. Escute a voz de Deus a te falar. Não escute a voz da maioria. Faça como Josué e Caleb. E possua aquilo que já é teu por herança. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor Ele te prometeu, vai se cumprir. Mas não dê ouvido a muitas vozes. Você não precisa de muitas vozes. Você só precisa ouvir a voz do Senhor. A voz do nosso Deus. Do Deus Todo-Poderoso. Aquele que já nos prometeu. E lembre-se, queridos. A verdade, ela não vence por maioria de votos. A verdade, ela vence por concordar com a mente de Deus. Você tem concordado com aquilo que Deus já prometeu na tua vida? Você tem concordado com as promessas do Senhor na tua vida? Se sim, possua elas por herança. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua vida. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso. Sabemos que a voz do povo, Senhor, não é a voz do Senhor. A voz do Senhor é única. A voz do Senhor, ela é soberana. Ela é poderosa, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, nos ajuda a possuir aquilo que o Senhor já nos deu, Senhor. Em nome de Jesus. Eu abençoo, Pai, essa pessoa que está assistindo esse vídeo, Senhor. Eu abençoo a vida dela. Eu abençoo o lar dela. Eu abençoo a família dela. Em nome de Jesus. Tira todos os impedimentos, Senhor. Tira os obstáculos, ó Deus, em nome de Jesus. Porque eu profetizo que ela já é mais do que vencedora. E em nome do Senhor Jesus Cristo, a partir de hoje, a única voz que essa pessoa vai ouvir é a voz do Senhor. Ela não precisa, Pai, de muitas opiniões. Ela não precisa de muitas vozes. Ela precisa de uma única voz. A do Senhor. Em nome de Jesus, Deus amado, Deus querido. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém. E que Deus abençoe a sua vida.